Esses funcionários de um prédio luxuoso foram vítimas de um golpe do seu patrão bilionário, e agora eles planejam um assalto binabolante para pegar a grana de volta. Mas o que eles precisam roubar não é dinheiro, mas sim algo que nenhum deles esperava. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no resumindo filmes iremos acompanhar Roubo nas Alturas, um filme de ação e comédia lançado em 2011. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos em mais uma madrugada na cidade de Nova York, onde Josh Kovács está se arrumando para o trabalho enquanto ouve o rádio, que falava sobre os tipos de queijos e suas melhores combinações com vinhos. Em paralelo ao trabalhador, o bilionário Arthur Shaw também está acordado em sua cobertura, mas saindo da sua bela piscina, e indo jogar uma partida de xadrez online contra outro player, que descobriu ser o próprio Josh. Mesmo antes das 6 da manhã, o homem está a caminho do trabalho, e para não perder o costume, o criminoso Slide aparece para provocá-lo, e ameaçá-lo por ter passado no seu lado da rua, apenas para o Josh ignorá-lo e continuar seu caminho. Vemos que o cara trabalha na Grande Torre, um dos maiores edifícios de Nova York, e também o lugar em que Arthur Shaw mora. Então, assim que chega no seu trabalho, Josh vê o bilionário saindo do prédio, e cumprimentando o porteiro chamado Lester. Assim que se encontram, o rapaz abre a porta do carro para o magnata, e o avisa que serviria um buchão com salvinho na janta do velho, da mesma maneira que ouviu no rádio mais cedo. Então, fica claro que o Josh praticamente o faz tudo do Arthur, porque além de servir suas refeições, ele organiza sua agenda e até os seus eventos. E ao ver o bom trabalho do seu funcionário, o Rico diz que pretendia comprar um hotel no Caribe, e por isso pensava na ideia de contratar Arthur como gerente do lugar. E o homem fala que a sua condição para ira é que Lester fosse contratado junto. Depois do papo com o morador da cobertura, o rapaz começa seu expediente, falando com todos os departamentos e assistentes, como o chefe da segurança Manuel, a secretária Rose, e todos dão os relatórios sobre os afazeres do dia. Inclusive, a senhora diz que a hóspede chamada Hightower chegaria a três dias adiantada. Porém, o assunto é interrompido quando a faxineira Odessa aparece e exige a ajuda de Arthur, porque o seu visto para ficar no país venceria e ela seria obrigada a sair dos Estados Unidos. Então, a moça precisava de um marido. O gerente dá a ideia dela ficar com o Manuel, apenas para a jovem dizer que o segurança não deu conta do recado. E na sequência, o gerente-chefe Simon aparece e alerta Josh de que o concierge do lugar, chamado Charlie, estava atrasado de novo e que se ele não chegasse em três minutos, o rapaz seria demitido. Conforme anda pelos seus funcionários, o homem vai chamar a atenção da senhora Italovenko e a mulher tenta disfarçar que estudava no exame para a ordem dos advogados, mas o Josh já sabia a verdade, só que ela continuava fingindo não estudara. E ele insistia em fingir que não sabia o que a garota estava fazendo. Mas a bronca para quando o cara escuta um celular vibrando. E então, ao mandar todos fazerem silêncio para achar quem estava com o smartphone, vemos que o culpado era Henrique, um operador novato que foi contratado por Simon com o único objetivo de adicionar um indígena na equipe, porque o novo funcionário era um quarto xeroqui. Dessa maneira, Josh começa a explicar como funcionava o trabalho naquele edifício, em que o preço médio do apartamento era 5 milhões e meio de dólares, ou seja, o imóvel mais caro da América do Norte. Só que mesmo com todo o luxo, os ricos não iam para lá apenas para ostentação, mas sim para serem servidos 24 horas por dia. Então, um funcionário do prédio deveria se dedicar para o trabalho em tempo integral, por isso, nada de celulares, internet ou coisa do tipo. Enquanto conversam, Josh chega ao saguão do lugar e cumprimenta Ramon, que ainda não recebeu seus cigarros de Charlie. Em paralelo, Lester ajuda as crianças a saírem do hotel. Na sequência, o gerente encontra o Sr. Hightower, que estava acompanhado de uma bela jovem, e avisa que a suposta encomenda do magnata, que chegaria em três dias, na verdade estava a uma hora de chegar ao hotel. E é óbvio que a tal encomenda, na verdade, era a Sra. Hightower, vulgo a esposa do Traíra. Então, o rico pede a Josh que deixe um carro pronto nos fundos do prédio, apenas para o homem confirmar que um automóvel já estava aguardando o velho e a sua amante. E depois dessa situação inusitada, o gerente explica para Henrique que todo funcionário deveria ser muito discreto naquela torre. Mas a principal lição é que nenhum deles poderia aceitar a gorjeta. Após estar um bom tempo atrasado, Charlie aparece com os cigarros de Ramos e um buquê de flores. E quando Josh se aproxima para tirar satisfação e alertar que o concierge seria demitido por Simon, descobrimos que o moço era a cunhada do gerente. E galera, curiosamente, o design de produção do filme se inspirou fielmente na Trump International Tower e na Tower Central Park West para fazer a torre e principalmente a cobertura dela. E só por aquela piscina no terraço dá para ter uma ideia da grana dessa galera. Mas voltando para o filme, o jovem acabou atrasando por sua esposa estar grávida e próxima de completar nove meses de gestação. Então, Charlie estava completamente desesperado e com medo da sua mulher não aguentar o parto. Mas ele se acalma e entrega o buquê de flores para uma hóspede chinesa da torre, como homenagem pelo ano novo chinês. Um tempo depois, Josh é chamado por Simon, que o manda falar com o Sr. Fitzhill, um inquilino que seria despejado no próximo dia. Mas como isso seria um escândalo para um prédio tão renomado, o velho manda o seu assistente alertar o devedor antes que o banco chegasse para tomar o imóvel. Nesse momento, vemos que Fitzhill era um intelectual da bolsa de valores, só que depois de realizar investimentos ousados, acabou perdendo não só o seu dinheiro, mas os seus familiares. E então ele foi abandonado por toda a sua família e sem um lugar para onde ir. Ao ver a situação, Josh sente empatia e diz que o banco provavelmente não conseguiria subir até o apartamento, porque o elevador estaria em manutenção. Porém, é óbvio que isso foi só uma artimanha para dar tempo para Fitzhill. Logo que desce para o saguão, Josh nota que Henrique já estava enturmado com Arthur, e por isso estava preocupado. Mas na mesma hora, ele descobre que o bilionário não teve problemas com o novato, porque o novo operador de elevadores é carismático e se deu bem com o magnata. E como Henrique ainda estava no período de experiência, Arthur manda a Josh apenas contratá-lo logo. Mas o bilionário obviamente não gostou genuinamente do rapaz, e disse isso só porque o Henrique mostrou que o serviria quando fosse necessário, assim como todos os outros funcionários. Ao anoitecer, Josh e Lester estão indo embora para casa, e o porteiro convida seu parceiro para um bar, mas eles não poderiam beber, afinal eles voltariam para o trabalho daqui a 9 horas. E logo depois de ter sua proposta recusada, o idoso alerta que aquele era o seu último ano na torre, porque logo se aposentaria e viveria sua velhice viajando e descansando. Mesmo que fosse perder um bom amigo, Josh deixa claro que estava feliz pelo seu colega de trabalho. Então, horas se passam e mais um dia começa, só que o gerente não seria incomodado naquela manhã, porque o Slide estava mais ocupado com a sua namorada indo embora depois de ter sido traída. Assim que chega na torre, Josh conversa com Lester, e estranha o fato do carro do Arthur ainda estar na porta do prédio. No entanto, o mais estranho era o automóvel preto que já estava na frente do edifício há dois dias, sem tomar nenhuma multa ou coisa do tipo. Os dois homens desconfiados decidem fechar as portas da torre, apenas para verem quatro sujeitos suspeitos armados saindo do carro preto. Então, a dupla de funcionários acaba se desesperando e Josh dá o alerta do código preto. Todas as saídas do prédio são fechadas e o gerente acompanha a movimentação dos supostos assaltantes pelas câmeras, mas acaba descobrindo que a van da lavanderia que lavava as roupas de Arthur estava no estacionamento. Só que os caras que estavam ali não eram os mesmos que vinham retirar as roupas sujas do bilionário, mas sim sequestradores, que colocam o velho da lancha no carro e logo fogem com ele. Ao ver isso, Josh se assusta com o sequestro e se acorre atrás da van para impedir que o pior acontecesse, mas o coitado é interrompido com uma abraçada que o derruba com tudo no chão. E em paralelo, o carro que sequestrava Arthur capota. Então vemos vários agentes do FBI aparecendo e quem derrubou o gerente foi o agente especial Claire, que desmente o sequestro e revela que na verdade aquilo era uma tentativa de fuga de Arthur Shaw. Quando algumas horas se passam, Josh reuniu os funcionários da torre para explicar a situação do bilionário E quando o engraxate questiona o que é que os trabalhadores tinham a ver com isso, o gerente revela que há alguns anos ele pediu para Arthur triplicar as pensões de cada um dos funcionários através de investimentos, afinal de contas, o mau caráter era da administração da torre. Mas o grande problema é que os noticiários falavam que aquele era praticamente um dos maiores escândalos de corrupção da história da bolsa de valores, e todos que algum dia investiram com um bilionário foram roubados e não tinham previsão de recuperarem o dinheiro investido. Ou seja, mesmo que Josh dissesse para todos se acalmarem, porque o assunto com certeza seria esclarecido, a verdade é que Arthur roubou cada um dos trabalhadores da torre. No dia seguinte, vemos que o velho criminoso foi solto após pagar 10 milhões de dólares em fiança, mas deveria ficar em prisão domiciliar em sua cobertura, onde ele seria vigiado 24 horas por dia pelo FBI, como se fosse um presídio de segurança máxima só que de luxo. Na sequência, vemos que na cobertura há uma lendária Ferrari GT 250 Lusso de 1963, que foi o carro de Steve McQueen, mas agora era do bandido, que comprou o automóvel por 1 milhão de dólares há 10 anos atrás. E hoje o velho não venderia nem por 10 milhões de dólares. E pessoal, acreditem ou não, mas essa Ferrari entrou em leilão 3 anos após a estreia do filme, e o valor de venda desse modelo lendário de fato estava valendo 10 milhões. O roubo nas alturas não é o Simpsons, só que também é bom de prever o futuro. Mas voltando ao filme, o bilionário não usou um guindaste como a gente pensava, e sim desmontou todo o carro peça por peça, remontando na sala da cobertura, apenas para o capricho do bilionário, que em seguida se vira para o Josh, e manda o gerente cuidar pessoalmente da sua comida, porque ele sabia da inocência do velho, e não cusperia no seu café. Logo de cara, é bem notável que o gerente ficou desconfortável com a piadoca, e para piorar, Arthur oferece uma gorjeta ao homem, que recusa pelas políticas da torre, apenas para o velho ironizar que de vez em quando, ele acaba esquecendo como funcionam as regras. Assim, Josh sai do apartamento e pega o elevador com Claire, e a agente especial deixa claro que pra ela, o homem não tinha culhões, porque ouviu a piadinha sem graça do bilionário sem retrucara. E quando o gerente diz que apenas agiu profissionalmente, a mulher estranha o fato dele ser de Oregon, afinal, as pessoas de lá normalmente não levam desaforos pra casa. Mas o gerente mostra que é observadora, quando nota que o FBI estava aceitando patricinhas de Forest Hill, dando a entender que Claire vinha de um dos bairros mais luxuosos do país. Na sequência, a dupla vai até as caçambas de lixo do edifício, porque ali era uma das melhores formas de se conseguir provas contra corruptos. Então, os dois conversam, e Josh mostra que ainda acreditava na inocência de Arthur. A dúvida do gerente é se conseguiriam recuperar o dinheiro, mas Claire nota que o cara sempre ficava defendendo o bilionário. Então, quando ela questiona o funcionário sobre o paradeiro do dinheiro, Josh fica sem respostas, apenas para a agente federal dizer a ele para descobrir, da mesma maneira que ele notou que ela era de Forest Hills. No fim, a policial acaba dizendo que se os trabalhadores perguntassem sobre o dinheiro, era pra ele dizer que o culpado de tudo era Arthur. Depois de um tempo, quando Josh está voltando pra casa, o rapaz vê a Slide sendo preso pela polícia, e o bandidinho até pede ajuda para o seu velho conhecido, que só ignora ele e continua o seu caminho. Em paralelo, vemos o velho Lester desesperado na estação de metrô, e caminhando para cada vez mais perto do trilho do transporte, como se ignorasse o aviso da faixa amarela. Então, pela madrugada, Charlie liga para o seu cunhado, o chamando para o hospital, porque Lester realmente se jogou para ser atropelado pelo metrô, mas conseguiu ser salvo a tempo. Assim que recebe a notícia, o homem vai até o hospital para ver o seu velho amigo. E lá, o Josh descobre que fora as pensões, o velho pediu para o bilionário criminoso investir as suas economias de 30 anos de trabalho na torre, e agora que Arthur roubou todo o dinheiro, o coitado não conseguiria mais se aposentar, e muito menos se sustentar a essa altura da vida. Por isso, Josh se enfurece, e promete ao idoso que o magnata corrupto devolveria cada centavo que roubou. Quando volta para a torre, Josh está agitado em busca de Arthur, mas Charlie tenta impedi-lo para evitar que seu cunhado faça alguma besteira, até que Fitz Hill aparece, revelando que estava de saída do prédio, já que sua esposa e filhos foram embora. Como o pobre coitado já foi um homem de Wall Street, o gerente da torre pergunta a Fitz Hill quando foi que Arthur notou que iria falir, e a resposta é que há um ano atrás, o velho já previa que seus investimentos iriam quebrar. O ex-investidor também revela que no verão, o colarinho branco já estava contratando advogados, e que desde então, todo o seu luxo serviu apenas para manter as aparências, e não dar pistas que todo o seu império estava indo para o saco. Quando escutam isso, Josh, Charlie e Henrique decidem tirar satisfação com o próprio Arthur, e assim que chegam na cobertura, eles enganam os seguranças do FBI, dizendo que estavam lá para recolher roupas sujas e perguntar sobre o café da tarde. E ao entrar, o gerente questiona seu chefe sobre o dinheiro que tomou de Lester, mas o bilionário fica na defensiva, se fazendo de inocente, já que ele apenas fez um favor para o porteiro, que sabia dos riscos de investimentos que eram como um jogo, e podiam quebrar a qualquer momento. E o velho da lancha não mostra nem um pouco de compaixão genuína, mesmo após escutar que o Lester pulou no trilho do metrô. E essa foi a gota d'água para o Josh, que pega um taco de golfe, e mesmo com os avisos de Arthur, o homem quebra todos os vidros da Ferrari, enquanto o bilionário insiste em falar que era inocente. No entanto, Josh consegue desmenti-lo, quando nota que em nenhum momento, o corrupto pelo menos perguntou se Lester estava vivo ou não, porque no final das contas, a sua única preocupação era a Ferrari, e não a vida de uma pessoa que trabalhou duro para Arthur por anos e anos, pois para o velho, todos eram substituíveis, como se os funcionários fossem construídos um atrás do outro em fábricas. Mas assim que saem da cobertura depois de terem quebrado tudo, Josh, Charlie e Henrique são demitidos por Simon, que mesmo depois de ter sido roubado por Arthur, ainda era obrigado a trabalhar para ele e atender às suas vontades. Logo depois de ser dispensado, Josh passa por cada um dos funcionários da torre que o esperavam do lado de fora, junto do gerente-chefe, e se despede de seus antigos colegas. E na saída do edifício, Charlie estava furioso com seu cunhado, que no fundo nunca quis que o rapaz trabalhasse ali, porque o jovem nunca serviu para ser concierge. Mas apesar de tudo, ele conseguia elogios e sorrisos dos moradores da torre, como a senhora chinesa, que Josh revela ser coreana. Mas apesar disso, ele nunca conseguiu o apoio do seu cunhado, que criou toda a confusão que resultou na demissão do trio. E ao anoitecer, Josh está se encontrando com Claire em um bar, ele entrega a ela todos os registros financeiros, contatos políticos, podres, bens e tudo que tinha sobre Arthur, para de algum jeito ajudar na investigação e recuperar todo o dinheiro dos funcionários. Mas acontece que o FBI já tinha tudo aquilo, A federal fala que no fim, todo o patrimônio de Arthur seria vendido, mas o dinheiro seria usado para pagar o banco, enquanto os trabalhadores sairiam com uma mão na frente e outra atrás. Então, para afogar as mágoas, os dois decidem encherem a cara juntos. Enquanto está bêbada, Claire acaba falando mais do que devia, e revela que há meses, Arthur esvaziou todas suas contas e pegou uma quantia equivalente a 20 milhões em uns trocados. Mas mesmo o dinheiro não estando com ele, o velho era do tipo que mantinha a grana por perto, para poder fugir na primeira oportunidade. Só que como o Josh não tinha mais paciência e nem conseguia mais esperar o FBI fazer alguma coisa, a mulher acaba sugerindo que ele mesmo faça a sua justiça. Assim, logo depois de ser elogiado por Claire após ser quebrada a Ferrari de Arthur, Josh parece ter uma ideia do que fazer. E pessoal, a estratégia do Arthur é bem comum entre os milionários e bilionários americanos, porque eles basicamente fazem empréstimos enormes com os bancos, e vivem com esse dinheiro em vez dos seus lucros. E aí os magnatas simplesmente continuam com todo o seu patrimônio, e também com o dinheiro dos empréstimos, porque não precisam pagar os impostos sobre eles. E eles geralmente usam suas ações como garantia, e aí quando precisam pagar eles fazem novos empréstimos, já que geralmente as ações tendem a valorizar mais do que os juros do empréstimo. Então Josh volta para a torre e pede para entrar, só que o Manuel nega, afinal o homem não trabalhava mais lá. Porém, depois de ter sido chantageado por Josh, que ameaçou contar para o Simon sobre o caso de segurança com uma das inquilinas, Manuel acaba liberando seu ex-colega por alguns minutos. Então Josh vai até seu antigo escritório e pega um caderninho, apenas para achar o nome de um antigo cofre. Em seguida, o ex-gerente começa a recrutar seus antigos colegas, como Henrique que estava trabalhando em um fast food, mas que seria útil por ser um engenheiro elétrico. Ele também vai até Fitz Hill, que estava em um motel pensando em virar o Magic Mike da vida, e o seu cunhado Charlie, que estava trabalhando como monitor em um parque de diversão infantil. Depois de reuni-los, Josh enfim explica seu plano maluco, que era roubar 20 milhões de dólares trancafiados em um cofre, no apartamento do Arthur, que é vigiado pelo FBI 24 horas por dia. Há alguns anos atrás, após comprar a cobertura, Arthur mandou demolí-la praticamente inteira, para refazer as paredes, só que uma delas ficou oca, apenas para que colocasse seu cofre lá dentro, e por isso o FBI não conseguiu achar o dinheiro. Então, Josh, que era o único que sabia disso, decidiu reunir seu grupo para organizar esse roubo, mas nenhum deles parecia muito animado, tanto que Henrique e Charlie recusam logo de cara. O seu cunhado acha essa ideia péssima e burra, porque eles eram desempregados e não ladrões. Ou seja, ninguém ali tinha habilidades o suficiente para roubar 20 milhões de dólares de uma verdadeira fortaleza protegida, e mesmo que eles soubessem tudo sobre a estrutura do prédio, ainda seria uma loucura. Porém, o ex-gerente tinha alguém com quem contar nesse plano louco. Depois de algumas horas, vemos que Slide é solto da cadeia após sua fiança ser paga por alguém, então descobrimos que Josh havia ajudado seu conhecido. No caminho para sua casa, o homem tenta conversar com o ex-presidiário, para criar um entrosamento, mas Slide nota na hora que havia algo de errado. Então, ele pisa no pé de Josh, que estava na aceleradora, e eles vão a milhão pela avenida. O bandido pergunta o que é que o Josh queria com ele, e antes que o acidente feio acontecesse, os dois brecam o carro, com o criminoso achando que o ex-gerente era um policial ou coisa do tipo. Apenas para o Josh revelar, que pelo tempo que os dois se conheciam, ele achava que poderia pedir um favor a Slide. O ex-presidiário não se recorda muito bem da infância dos dois, mas em 71, ele estudou com o Josh quando eram crianças, e certa vez recuperou a bombinha do homem de um valentão, ajudando-o a sair de uma crise de asma. Aos poucos, Slide se lembra de Josh tendo várias crises de convulsão, e das crianças se afastando dele por esse motivo, apenas para os dois começarem a discutir sobre a verdadeira doença de Josh, se era asma ou convulsão, até que enfim ele desembucha, e diz que queria a ajuda de Slide para o roubo de 20 milhões de dólares. Depois, os dois finalmente chegam à reunião do grupo, que é em um shopping, onde Slide logo de cara percebe que nenhum deles estava preparado para roubar tanto dinheiro, porque todos eram inexperientes e esquisitos. Mas como teste, Slide manda cada um dos seus colegas roubarem 50 dólares em produtos, só que antes, eles deveriam deixar suas carteiras ali, ou seja, não poderiam comprar e mentir que roubaram. Assim que os jogos começam, Josh vai até uma loja de lingerie, o Fitz Hill entra em uma de roupas masculinas, e Charlie resolve tentar a sorte em uma joelheria, e Henrique foi até a loja de tênis. Josh conseguiu enfiar as calcinhas que estava vendo em seu bolso soltaramente, enquanto Fitz Hill provou um suéter, e conseguiu tirar o sensor de alarme ainda quando estava no provador. Já o Charlie foi completamente mais bizarro, e enfiou os brincos na boca depois que o vendedor se virou para buscar um catálogo. Já o Henrique se aproveitou da ida do vendedor até o estoque, para sair da loja com os tênis novos. Desse jeito, cada um deles conseguiu passar no teste, inclusive o Josh, que precisou roubar uma vela aromatizante para completar o valor. Só que quando chega a vez de Slide mostrar o que foi que ele roubou, o espertão revela que tomou tudo o dinheiro das carteiras do grupo, e a primeira lição era nunca deixar seus pertences com um ladrão. No dia seguinte, o grupo volta a se reunir em um telhado com neve, onde todos foram obrigados por Slide a ficarem sem agasalho, porque ele queria mostrar como as coisas poderiam ficar feias em um assalto. E a primeira lição do grupo era aprender a abrir uma porta com um grampo, e enquanto os caras tentavam e passavam frio, Slide ia dar uma relaxada como a tal de Rita. Então, assim que os preparativos para o roubo se iniciam, fica claro que o grupo não tem nenhuma sintonia. Eles passam dia após dia vigiando a torre, e repassando toda a segurança de nível máximo que o prédio tem, fazendo maquetes feitas de Lego, e até pegam equipamentos errados, como o Henrique que comprou toucas de ski no lugar de máscaras de ski. Enquanto todos se atrapalham, Josh decide que a última parte do plano era Slide guardar o dinheiro por uma semana, já que ele não tinha nenhuma ligação com a torre, mas ele era o verdadeiro bandido ali, e Henrique não achava a ideia nada boa. Então, Slide saca a arma para ameaçá-lo. Felizmente, Josh consegue apaziguar os ânimos, e deixa claro que eles não vão usar armas no assalto, mas o papo é interrompido quando Claire aparece. Ao verem a gente, todos se desesperam por acharem que vão ser presos, por estarem tramando um roubo que ninguém sabe ainda. Então, eles se escondem, enquanto o ex-gerente atende a porta. Porém, Claire estava lá para avisar que Arthur iria a julgamento em poucos dias, mas provavelmente iria responder em liberdade. Então, ele pretendia processar Josh pelo que fez com a Ferrari, mas poderia ser que ele mudasse de ideia se o cara pedisse umas desculpas sinceras. Dessa maneira, Josh vai até o seu ex-chefe, que fala sobre a fraude de Marshall, que foi a maior jogada da história do xadrez. Que foi quando Frank James Marshall sacrificou sua rainha para surpreender o seu adversário, o Levitsky. Ao ouvir isso, Josh pede desculpas e diz que fará o possível para pagar pelos danos que causou. Apenas para ouvir de Arthur, que um dia o ex-gerente poderia voltar a trabalhar no prédio, depois que melhorasse, mas em uma posição inferior, como a de porteiro, para recuperar a confiança das pessoas da torre. E em seguida, o bilionário deixa como uma última lição que não há um problema em sacrificar a rainha. Mais tarde, Claire dá uma carona para Josh, e entrega ele como prêmio de consolo, os três minutos da gravação dele acabando com a Ferrari do velho da lancha. E agora que estavam de volta em casa, o ex-gerente fala com seus parceiros sobre um novo problema que apareceu. Como Slide não costumava arrombar cofres, e por isso não sabia como fazer, eles são obrigados a chamarem mais um integrante para a equipe. A nova participante era Odessa, que quando foi entrevistada por Josh na época em que entrou na torre, revelou que era a filha do melhor serraleiro da Jamaica, e por isso sabia como abrir cofres. De começo, ela estava desconfiada e decepcionada pelo que Josh fez com as suas pensões, mas ao ser convencida a participar, ela disse que poderia arrombar aquele cofre em 15 minutos. No dia seguinte, enquanto observam o prédio de longe, Josh vê que Charlie estava indo até a torre. Então, ao abordar seu cunhado na saída, ele descobre que o jovem foi chamado por Simon para ser o novo gerente do prédio. Os dois discutem sobre como o rapaz não tinha qualificação para assumir o cargo. Mas agora, Charlie estava determinado a continuar na função, e diz que se seus ex-colegas tentassem continuar com aquela loucura de roubo, ele acionaria toda a segurança e os impediria. Em paralelo, Odessa e Slide trenavam a abertura do cofre, mas a moça dava instruções de duplo sentido, como se tentasse flertar com um homem, que apenas desviava das tentativas de relaxar da mulher. Enquanto isso, vemos que Arthur mexeu seus pauzinhos para mover o dia do seu julgamento para o feriado de ação de graça, assim ele evitaria o alarde. Afinal, o grande desfile de comemoração serviria como distração para sua falcatrua. Além do mais, mesmo com o pedido de desculpas do Josh, ele ainda pretendia continuar com seu processo contra o ex-gerente e seus cúmplices. Então a gente liga para alertar que seu amigo procure um advogado, mas Josh não se sente ameaçado, porque por enquanto, todo o seu plano ocorria como esperado. No dia de ação de graças, Josh já sabia que sua irmã pegaria o metrô para ir até a casa de um parente, então ele manda Henrique furtar o celular da mulher, e entrega uma foto para que ele a reconheça. Então o rapaz consegue cumprir a sua parte do plano com sucesso. Depois, vemos que Charlie está discursando para os funcionários da torre, por conta do desafio que o dia de ação de graças é. Afinal, o trabalho sempre é maior em dias como esse. Em paralelo, Josh, Fitzhill e Henrique estão observando juntos a torre, e logo após verem que as viaturas que escoltam Arthur já saíram, o trio se pergunta onde Slide está. Apenas para descobrirem que o bandidão os usou para recolher informações, e aprender a arrombar o cofre, e agora ele agiria sozinho. No entanto, eles não poderiam parar, e continuariam o plano. E o primeiro passo, é usar o celular da irmã de Josh, para mandar uma mensagem falsa para Charlie, dizendo que o bebê estava nascendo. E é óbvio que o novo gerente da torre cai nessa artimanha, e sai correndo do prédio para ir até a sua esposa. E essa é a brecha para Josh, Fitzhill e Henrique entrarem. Na sequência, Odessa aparece no saguão com alguns bolos, e começam a festa entre os funcionários, apenas para distrair todos ali, e permitir que seus amigos entrem na torre. Em paralelo, Slide finge ser um funcionário do banco, que estava ali para falar sobre o apartamento de Fitzhill, e que seu objetivo era avaliar o imóvel. Enquanto o trio sobe de escadas, Slide e Simon estão visitando o apartamento do ex-investidor, que está passando por uma reforma, e ao se aproveitar de uma distração do gerente-chefe, o bandido consegue prender o velho dentro do armário do imóvel, para continuar o seu caminho até a cobertura. Já Odessa estava colocando o medicamento em um dos pedaços de bolo, porque o seu plano era entregar para o agente do FBI, que fazia a guarda da cobertura. Mas quando o agente recusa por ser alérgico, a funcionária decide apagá-lo, atropelando o coitado com seu carrinho. Já Josh, Fitzhill e Henrique, conseguiram chegar até os geradores de energia do elevador, e ao desativá-los, o trio consegue atrasar Slide, que é obrigado a subir pela escadinha de emergência do posto da elevadora. E depois de muito custo, o trio consegue evadir a cobertura, e começam a tentar achar a parede oca em que fica o cofre. E ao acharem, acabam sendo rendidos por Slide, que conseguiu chegar a tempo, e colocá-los na mira da sua arma. Mas felizmente, Odessa também estava armada, e conseguiu reverter a situação. Ou seja, Slide acabou sendo feito de refém por Fitzhill, que acabou se empolgando a ter uma arma na mão pela primeira vez. Na sequência, Odessa entra em ação e começa a abrir o cofre, e enquanto isso, no saguão, Charlie aparece depois de ter procurado sua esposa por todo o hospital. Mas depois de perguntar para vários médicos, e ter ligado para seus familiares, ele descobriu que o SMS não passava de um trote. Mas quando Rose comenta se ele havia visto o Josh, o gerente vai até a sala de segurança falar com o Manuel, que não viu nada de estranho na cobertura do prédio, e apenas comentou que Simon estava mostrando o apartamento de Fitzhill para um funcionário do banco. Ou seja, nada de suspeito. De volta para o Arthur, vemos que o velho estava crente que será inocentado, e por isso ele provoca a Claire. Mas ao chegarem no tribunal, descobrem que o juiz responsável viajou para o Washington, então o julgamento seria remarcado. Ou seja, o criminoso seria levado de volta para a cobertura. Em paralelo, Odessa consegue desvendar o cofre, mas quando o Josh abre, todos se espantam por não ter nada lá dentro. Então, como tudo estava terminado, Slide tenta recuperar sua arma de Fitzhill, só que os dois acabam em um puxa-puxa, e aí acabam disparando acidentalmente contra a Ferrari. Só que na mesma hora, Josh percebe que o disparo acabou desgastando um pouco da tinta do carro, e descobre que o automóvel era inteiro feito de ouro. E pelos cálculos de Fitzhill, aquilo tudo valeria 45 milhões de dólares, ou até mesmo mais do que isso. Então, eles decidem descer a Ferrari para o apartamento de Fitzhill, usando um gancho da plataforma que os funcionários usavam para limpar os vidros do edifício. E em paralelo, Claire pergunta para o velho se alguém teria motivo para querer ele fora da cobertura, e como o cara fala que não, ela assume que ele estava sendo roubado. No apartamento, Fitzhill, que deveria puxar a Ferrari, começa a entrar em pânico, por desejar a sua vida antiga. E aí, Josh e Slide são obrigados a descerem pela corda que segura o carro, porque o agente do FBI acordou e estava tentando abrir a porta. E para piorar, quando o ex-investidor toma coragem para agir, ele acaba se desequilibrando, e fica pendurado no carro. A única chance do homem era agarrar a corda que estava na janela, mas quando falha e está prestes a cair, Charlie aparece para segurá-lo, e evitar que o pior acontecesse. Assim, o gerente ajuda seus ex-colegas a agirem. Slide e Josh entram na Ferrari para balançá-la, e aí Charlie e Fitzhill conseguem enganchar o carro e puxá-lo para dentro do apartamento, enquanto Henrique na mesma hora solta eles no cabo da plataforma. De começo, Charlie fica bravo por agora ter se tornado cúmplice do crime, mas ao saber que o carro poderia valer 45 milhões de dólares, ele decide ajudá-los. E mesmo que o grupo ache que a Ferrari não vai caber no elevador, o gerente dá outra ideia. Enquanto Henrique reativa o gerador, o grupo decide empurrar a Ferrari para ser posta em cima do elevador, mas antes Josh procurava as chaves da Ferrari, mas ele acabou encontrando um livro de contabilidade de todas as transações feitas por Arthur. Depois eles descem até o térreo, apenas para ouvirem Claire e Arthur chegando no prédio, mas sem perceberem que o carro simplesmente estava acima deles. A ideia era usar um caminhão branco estacionado que foi roubado por Fitzhill, e como o veículo estava próximo da torre, o grupo aciona a Lester para ajudá-lo e colocá-lo no estacionamento. E quase que o plano vai por água abaixo, já que eles acharam que a Ferrari seria apreensada no topo do posto do elevador, mas por sorte isso não acontece. Em paralelo, o FBI não entende como a Ferrari sumiu da cobertura, mas Claire chama atenção sobre o cofre, porque mesmo que ele estivesse vazio, Arthur nunca o revelou para os federais, e então ela o prenderia por não ter colaborado com as informações. Quando a federal desce para ver as filmagens do prédio, vemos que o chefe da segurança estava distraído com uma revistinha adulta, e nem estava dando bola para o que estava acontecendo. Só que agora já era tarde demais, porque o Lester havia acabado de colocar a Ferrari no caminhão, e o cara começa a dar fuga pelo desfile de ação de graças, só que infelizmente a polícia consegue cercar o caminhão. No entanto, aquele era só um chamariz, e Lester não estava com a Ferrari, ele apenas diz que roubou o caminhão e queria ir de base. Aos poucos, vemos que todos os integrantes do grupo eram presos, e Claire ia pessoalmente prendendo o Josh, que manipulou tudo para o plano dar certo. Todos são levados no camburão, e ficam cara a cara com o Arthur, que diz que faria o possível para mantê-los presos, enquanto curtia sua vida de luxo. Mas Josh revida, porque enquanto eles passariam anos presos, o velho ficaria o resto da sua vida. Afinal, o que interessava mais não era o carro, mas sim a caderneta da contabilidade que o ex-gerente achou e entregaria para o FBI. E quando o criminoso pergunta o que o seu inimigo estava fazendo, Josh diz que estava apenas sacrificando a sua rainha. Com isso, Arthur tenta subornar o ex-gerente, dizendo que poderia pagar muito dinheiro para que ele não abrisse a boca. Só que como todos sabem, os funcionários da torre não aceitavam gorjeta. Assim, o cheque mate era dado. Mais tarde, quando estava sendo interrogado pelo FBI, a senhorita Lovenko, que passou no exame da ordem há três dias, aparece como advogada dos ladrões e entrega a caderneta para o FBI. Mas diz que só cooperaria com as investigações se os seus clientes fossem liberados. Só que o diretor do FBI diz que o único que não poderia ser solto era o Josh, que pegaria dois anos de cana, para seus companheiros não serem culpados pelos crimes. Depois disso, vemos que a Ferrari na verdade estava na piscina da cobertura do Arthur. E em paralelo a tudo isso, o filho de Charlie nascia, e o velho bandido finalmente era preso, indo para sua nova cobertura. Na sequência, vemos que os funcionários do prédio vão recebendo encomendas, que nada mais são do que as peças de ouro da Ferrari, que foi desmontada e distribuída para todos aqueles que foram roubados por Arthur. Fala galera! Você acha que Kovacs vai reunir a sua trupe novamente? Me contem aqui nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em algum desses aqui na tela. Muito obrigado por assistir, e nunca deixe seu chefe babaca investir o seu dinheiro. E nunca deixe seu chefe babaca. 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 Obrigado.